Está aqui comigo o Joelson, mostrando a entrada do Igarapé da Floresta Encantada aqui no Altair do Chão. Conforme ele está nos relatando, houve uma reportagem da Rede Globo há algum tempo, e aí batizaram essa linda região como Floresta Encantada. Realmente é encantador, olha aqui, bem devagarzinho com a McLaren aí, tem que ir de boa. Meu Deus, que coisa linda. Se for entrar aqui na floresta vai até o fim, olha. Espelho de água, só um espelho de água. O Joelson é nosso amigo, coordena os passeios turísticos. Se você que é meu amigo, minha amiga, resolver conhecer o Altair do Chão, fazer alguns passeios, entre em contato comigo. Vou deixar o telefone, olha pessoal, eu vou deixar o telefone, telefone não é o número, né? Que ele não vai querer me dar o telefone dele. Vou deixar o número do telefone dele na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato, ele arruma para você hospedagem, alimentação, transporte, faz as reservas necessárias. Olha, tudo quietinho. Olha aqui, o cara tem que ser, tem que ser piloto. Olha, olha. E não é que pareça, é uma floresta encantada mesmo. E olha a tranquilidade do povo ali, olha. Não, tem que chegar perto e mostrar, né? Olha ali. Muita preocupação, o pessoal dormindo na rede. Meu Deus, o que é isso? Olha aqui. Floresta encantada. Ei, Joelson, que coisa linda, hein? Muito bom. Então pode ligar que você providencia tudo. Com certeza, meu chefe. E aí... Aqui é um paraíso verdadeiro. E aqui tem muito esporte náutico. Muito espaço para isso. Kayak, banana boot, navegação por barco. Tem muita coisa linda. Olha aqui. Bem devagar que tem bastante pessoas nadando. Olha aqui, olha aqui. Aqui é o limite. Porque aqui para frente tem muito banhinho. Tem que tomar alguns cuidados, né? Então... Está muito raso. Chega até o restaurante. Aham. Não consegue ainda passar aqui. Está muito raso. Ainda não começou a... Época das águas. Já está começando agora. Aqui para frente é muito raso. Não dá para ir de barco. Mas... Meu Deus. Eu estou simplesmente... Boque aberto. Já sou um boca aberto normal. Agora estou um boca aberto mais do que normal. Olha aí. Pessoal, dá uma olhada aqui, olha. As crianças andando ali no... Olha na prancha, olha aí. Bora aí, Tocena. Bora. Pode ir. Aí.